E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Cachete, sexta momento eu vou avisar mais um vídeo, estamos aqui no Minecraft pra mostrar pra vocês aqui a guerra que vai acontecer. São os golems de neve contra os esqueletos. Primeiro eu vou só atacar os esqueletos pra vocês verem. Vou começar a guerra aqui, já tem um golem que fugiu ali, que tão bugando aqui galera, olha aí, os golems já saíram, vou soltar os esqueletos aqui primeiro porque eles são os mais fracos da guerra. Vamos ver a guerra lá, olha lá galera. Toma, toma! Mete fogo nesse fila da puta! Agora! Vai de barra! Vai de barra! Vai! Diagos! O porra! Vamos aí, o presidente! E aí, olha! Toma! 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 Mete fogo nesse fila da puta! Bora! Os esqueletos venceram a guerra, galera. Esse foi um vídeo bem rápido mesmo que eu passei aqui, só pra mostrar isso pra vocês que eu descobri agora, via ali no canal do Preder, vou deixar o link dele na descrição aí. Eu vi isso aqui lá no canal dele. Então, deixem o like aí no vídeo, se inscrevam no canal do Preder, se vocês gostaram aí do vídeo. E... Os esqueletos ganharam, porque tinha bem mais esqueletos do que golem. E também os esqueletos estavam com armadura, alguns vieram com armadura aqui, estão lutando entre si aqui, olha! Parece uma ovelha arrasada aqui no meio. É só pra deixar um vídeo rápido mesmo, que eu tô postando só dois vídeos por semana, eu vou postar esse vídeo como se fosse um extra no nosso Facebook, velho. E o esqueleto de armadura morreu, velho. Um esqueleto normal que tomou bolada de neve aqui, olha esses malditos. É galera, então o vídeo ficou por aqui. Falou, fui! Tchau, tchau, tchau.